Nós estamos fazendo um problema grande e brota Então nós temos que buscar uma maneira para não sair de fazer problema com mim Nós temos que buscar uma maneira para não sair de fazer problema com a sua vida Mas o doce rende morto Vou estar papiando o apetite Então é um problema que eu explico Mas como é que você está fazendo? Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso E você está fazendo isso 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 Agora eu tenho 5 anos de casa É isso Mas você sempre tem um problema Tem solução Brother Tem caso que eu me dê uma solução escura Você está demais do sol aqui da batida Demais do sol Não É que tem o pai, brother. Mas o que é? Isso é a nossa mata nova ou a nossa mata não, brother. Isso acaba. É a nossa caiseração. Isso acaba. Quem não é seguro, brother. Mas o teu coque, cara, não tem salida, brother. É, mas o que? Mas o senhor, por exemplo, é que tem uma zona de fim de base aqui de problemas. Olha, cara. Deixa eu explicar, cara. Você vai reparar, cara. A minha alma é a nossa costa, não é? Ah, sim. Ah, é só um minuto nunca, não? Não, cara. Tu, Ron, não está batendo para a Holanda para a renda. Mas tu rapiando com a nossa tira para a bim e para a bomba quieta. E, ah, e mesmo os caras começam a virar o pico no cinema e a porta de balga aí. E, um dia, você pensa, vai para nós mesmo, brother. A vira nosso, brother, para a nossa igreja, você perde a tua costa, brother. Você vai ver se faz um minuto sem para vocês, brother, para nós tirando uma costura para Jacks Papp. Você conhece Jacks Papp, senhor? Jacks Papp. E quem conhece Jacks Papp? Não, eu conheço. Primeiro, eu tenho nome. Vá, brother. Nós vamos sair daqui, brother, de Jayabana. Nós braga-nos, quita-nos o cofre nosso. É trope, brother. Nós vamos caer de buraco, trope. Nós vamos meter o brain aqui, a volver, vim, pedir a hora. Quando nós vamos fazer fia, pôr-te droga, teme-me, teme-me, teme-me. E ninguém vai dar maleta. Nós vamos subir, que vai para nós. Então, nós vamos entender, que quem quer dizer é isso? Eu sei o wela, backup da balana é o brother. Qual é o wela? Sei, senhor. Qual é o wela, senhor? É, é o seu jockey? Esse, é o seu jockey. O que você conhece? O que a chassa? A chassa? A chassa? Tentei que senhor, ye queremos ir à hausse para nós? Quem me diz, brother, Jesus, te me explica para nós bom clar senhor. E teme-me buscar uma maneira para não salivar os problemas que senhor, e o nosso brother. Você, nós vamos bater o gôo de cabeça. Não, por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não.